Consideração total e respeito a todo mundo que passar aqui, beleza? Então, em primeiro lugar, eu quero chamar aqui o nosso irmão Diori. Diori, chega mais, moleque. Representa uma grande salva de palmas aqui, b-boy. Diori! Vai lá, moleque. Deixa eu firmei essa sossega aí, companheiro. Vamos que vamos! Vai! Viva o Diori, ae! E para o Diori! Salve de palmas aí, pode crer, Diori! Fala, barriga! Muito bom, muito bom, muito bom! Esse camarada aqui é o irmão do b-boy, o chibinha. Eu queria chamar vocês, ex-conspiração breakers, b-boy, chibinho! Vamos lá! Vai lá! Pode crer, galera, e agora na sequência, camarada também old school, a velha escola, pode crer, vamos chegando aí, b-boy, Roger, reforça os breakers, e aí, vai lá, moleque. 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 É isso aí, Roger. Pode crer, galera. E aí, vai lá. E aí, vai lá.